Olá, seja bem-vindo a mais um Armazém, aqui pela Ux TV, que chega trazendo as novidades, dicas culturais da região da Serra Gaúcha. E em Bento Gonçalves, um grupo de amigos encontrou uma forma diferente de levar cultura a quem visita parques e praças da cidade. É o projeto Jardins de Pensar. Mas antes de conhecermos melhor essa intervenção, você confere o que ainda vai rolar na nossa agenda. A Slips on Drop se apresenta nesta sexta-feira, a partir das 10 horas da noite, no São Patrício, em Caxias do Sul. A entrada é franca. A banda Dynamite Joy se apresenta no portal Bowling de Caxias do Sul neste sábado, a partir das 11 e meia da noite. O ingresso feminino é R$ 10,00 e o masculino R$ 20,00. Nesta sexta, Alexson Mendes e Summer Trio sobem ao palco do DEC em Caxias a partir das 11 horas da noite. Os ingressos custam R$ 15,00 masculino e R$ 10,00 feminino, mas estudantes pagam meia entrada. Domingo, o Jardim Madeiros de Flores da Cunha recebe o grupo de Pagode Sem Razão e o DJ Andrei Maté. A festa inicia às 5 horas da tarde. O ingresso feminino é R$ 15,00 e o masculino R$ 20,00. Eles são jardineiros, mas não plantam flores convencionais. Trabalham com poesias, mas também não são poetas. Eu estou falando do Éder, da Renata e da Fernanda, todos de Bento Gonçalves. Sejam bem-vindos ao Armazém. Obrigado. Vocês são os idealizadores do projeto Jardins de Pensar. Eu dei algumas dicas, mas queria que vocês explicassem para o pessoal que está em casa qual a dinâmica desse trabalho de vocês. A dinâmica é bem simples. A gente planta flores comestíveis com poemas de autores de Bento Gonçalves. Então, acontece em três momentos essa performance. O primeiro momento acontece, a gente vai lá e planta. A gente coloca as sementes. A gente rega, como mesmo plantar, bem literal assim. Isso um dia antes vocês fazem? Isso, isso, um dia antes. Como que essa semente vocês plantam? É o haste? É isso, é a haste da flor. É o palitinho, a gente vai colocando e formando já um desenho. A gente já vai formando desenho, a gente já estuda. A gente vai antes na praça para estudar o que a gente vai fazer em cada praça. E na madrugada a gente vai lá e coloca as flores para quando amanhecer a população passar na rua e já ter florescido. E daí o terceiro momento é quando a gente pega as flores e distribui para a população. Então a receptividade é muito boa, todo mundo pega, fica bem feliz. Tem sido bem legal. Tem sido bem legal. Qual o material que é feita essa flor? Porque ela é comestível, né? Isso, é comestível. Aqui a parte de cima é feita com papel arroz. É aquele papel que vai em cima do bolo, sabe? Bolo de aniversário. Aquele mesmo tipo de papel. É um papel comestível e bem moldável também. E na folha vem uma poesia, é isso? Uma poesia de autores de Bento Gonçalves. São oito autores que a gente escolheu e cada flor tem um poema diferente. Tá certo. Queria saber das gurias também como é que surgiu essa ideia de vocês de fazer um verdadeiro jardim urbano. Bom, inicialmente a gente ficou sabendo do edital e a gente pensou, pô, vamos aproveitar e escrever um projeto juntos. Então a gente começou a buscar ideias do que a gente poderia fazer. Edital do Fundo para a Cultura, né? Isso, do Fundo de Cultura. E então nós acabamos conhecendo vários vídeos com intervenções, com performances nesse meio urbano. E a gente pensou, que tal fazermos um jardim de flores? A ideia era para ter acontecido durante a primavera. Porém, a gente teve alguns problemas com liberação de verba, que atrasou um pouco. Então a gente começou o projeto em novembro. Fizemos algumas performances também em dezembro. E agora a gente está finalizando em janeiro. Tá certo. E agora já em prática o projeto, qual o objetivo de vocês agora com ele daqui para frente? A gente está estudando para possivelmente mandar para outros editais também, circular com ele em outras cidades. Até pelo feedback que a gente está recebendo da própria população, sabe? Que está sendo muito bom. Então a gente está estudando, sim, possibilidades de ir para outros editais, enfim. E a nossa ideia é expandir ele. Levar para outras regiões, não deixar só na nossa cidade. Levar para, talvez, editais maiores. Procurar outros autores também. Se o próximo seja em toda a região da Serra, acho que pretendemos com isso. E também difundir essa arte, né? Que a intervenção urbana e performance não é tão conhecida muitas vezes pela população. Porque a arte não precisa estar necessariamente só em um palco ou em uma galeria. Pode estar sim no meio urbano. E é uma forma de se chamar atenção e também levar a cultura de forma fácil, né? Para quem está passando na rua, né? E além dos parques, praças, das cidades, vocês imaginam também levar esse projeto para dentro, por exemplo, de empresas, de lugares fechados também? Como é que vocês imaginam ele? A gente, quando a gente fez o projeto, a gente imaginou bem praças, assim, e também alguns, digamos, hoje, por exemplo, a gente fez hoje de amanhã na delegacia, né? Na frente da delegacia, então em lugares, assim, também pouco visíveis. Às vezes as pessoas acabam passando e não prestando muita atenção. E a ideia da intervenção é um pouco isso, sabe? É fazer a população sair um pouco da rotina. Ah, tô passando sempre por aqui, não percebo isso, mas opa, tá acontecendo alguma coisa ali. Alguma coisa diferente. Então, a ideia da intervenção também é essa, sabe? E a reação das pessoas também é bem diferente, né? Eu imagino. Isso. Mas a questão que tu falou da empresa, eu acho que a gente nunca tinha imaginado, né? Mas é uma boa ideia. Talvez, quem sabe, a gente utilize. Muito bem. Eu acho que pode ser um novo projeto, quem sabe. Com certeza. Pra terminar o programa, eu queria que vocês escolhessem agora, assim, uma flor, das que vocês têm na mão, pra ler um dos poemas que tem aí, então, na folha. Pode ser? Vai. Vai primeiro que aparece. Aparece. Isca. A poesia é um zol jogado ao acaso no meio da vida. Ademir Antônio Baca. Muito bem. Ele, além de outros sete autores, então, Bento Gonçalves, todos. Todos. Bento Gonçalves. Participam do projeto. Pessoal, obrigado pela participação de vocês aqui no Armazém. A gente agradece o convite. Obrigado. Show de bola. O programa de hoje fica por aqui, mas você que está em casa ainda pode contribuir com dicas, sugestões da sua cidade pelos nossos canais de interatividade que vão aparecer aí na sua tela. Tenham todos uma boa noite e a gente se vê numa próxima. Até mais. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.